Faz muito tempo Faz muito tempo, mas não me lembro Você implicava comigo Mas hoje vejo que tanto tempo Me deixou muito mais calmo O meu comportamento egoísta Seu temperamento difícil Você me achava meio esquisito Te achava tão chata Mas tudo que acontece na vida Tem o momento e o destino Viver é um mate, é um ofício Só que é preciso cuidado Pra perceber que olhar só pra dentro É um maior desperdício Porque o amor Pode estar Do seu lado O amor É o calor Que aquece A alma O amor Tem sabor Pra quem bebe a sua água E hoje mesmo quase não lembro Que já estive sozinho Que um dia seria seu marido Seu príncipe encantado Ter filhos no nosso apartamento Fim de semana Fim de semana no sítio Ir ao cinema todo domingo Só com você do meu lado Mas tudo que acontece na vida Tem o momento e o destino Viver é uma arte, é um ofício Só que é preciso cuidado Pra perceber que olhar só pra dentro É o maior desperdício Porque o amor Pode estar Do seu lado O amor É o calor Que aquece A alma O amor Tem sabor Pra quem bebe A sua A água O amor É o calor Que aquece A alma O amor Tem sabor Pra quem bebe A sua A água 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 Obrigado.